O peixe é um dos alimentos mais consumidos pelos caririzeiros, né? Isso durante a Semana Santa, né? Esse consumo tende a aumentar, isso por conta da tradição cultural religiosa da nossa região. Vamos ver a reportagem que o Anderson fez. Comer peixes na Semana Santa faz parte da tradição e da devoção cristã. O costume de comer peixe é ligado a uma forma de praticar o jejum e a abstinência. Uma prática ao lado da caridade esmola, indicada pela igreja, como prática de devoção típica do tempo da quaresma. Costumes culturais e religiosos. Muitas pessoas aderem à tradição de comer peixe na Semana Santa. E assim, no começo da semana, principalmente na feira livre da cidade, como é o caso aqui de Sumé, a feira livre de peixes fica dessa forma. lotada de pessoas atrás do produto, do alimento que vai ser consumido aí durante a Semana Santa. Pois muitos populares não consomem carne. E aí a mistura da comida, do almoço, janta, é exatamente o peixe. José, Semana Santa chegando e aí tem que ter o peixe. Tem que ter o peixe, é. O peixe não pode, né? É tradição comprar peixe na Semana Santa? É, todo ano. Todo ano a gente tem essa obrigação. É, tem que comprar, porque ninguém come. A gente não come peixe, carne, Semana Santa, né? É o grau que a gente tem, principalmente a gente idoso. Né? A gente tem esse jeito. Quais os alimentos que não podem consumir na Semana Santa? Eu não sei não. Tem pra mim que cachaça não pode, né? Que o pessoal não respeita. Bagunçar em bar não pode. Entendeu? Eu tenho pra mim que o cabra na Semana Santa não podia entrar nem em bar. Mas pra igreja. Né? Mas pra igreja. E o que é que pode na Semana Santa, que você consome na Semana Santa, de especial? É o peixinho, né? Peixinho assado, cozinhado. Né? Agora bebida não. Apesar que minha família todinha bebe. Com certeza. É tradição, né? Que a gente tem que ter. Porque se não tiver, o pessoal não come carne, né? É tradição o peixe. Tá no preço de comprar hoje. Hoje tá bom o preço aí. O preço tá bem acessível. O preço tá bem acessível aí, o preço do peixe. Peixe bom mesmo, primeiro. Você falou aí que algumas pessoas não comem carne, né? Durante a Semana Santa. O que é que pode e o que não pode, diante da tradição. Aí é um problema de cada um, né? Tem as pessoas evangélicas, né? Uns como, outros não como. Aí tem um problema de cada um, né? Você come carne na Semana Santa? Mas peixe tá liberado. Peixe, por certeza, né? É tradição na Semana Santa consumir o peixe? É, todo mundo procura comer peixe na Semana Santa. Né? É tradição antiga. Isso aí é muito antigo. Algumas pessoas não comem carne durante a semana, né? O que é que pode e o que não pode, no seu ver, assim, durante a semana? Tem pessoas religiosas que a partir da manhã não comem carne, mas tem muitos que amanhã ainda comem carne. Só vai comer peixe de 4 em diante. E você? Eu começo logo da manhã. Eu já tô comprando pra comer a partir da manhã, né? É a semana comer peixe. Que é a Semana Santa, a gente tem que ir respeitado. É tradição, né? Comprar peixe, assim, para a Semana Santa. É para a Semana Santa, sempre é bom o peixinho, né? Porque carne a gente, a quinta e a sexta, eu não como. Carne ligada. Aí tem que ir no peixe. O que é que pode e o que não pode durante a Semana Santa? Ó, os mais velhos, meu pai mesmo falava que na Semana Santa, principalmente na quinta e na sexta, a gente não comia carne. Não era para comer carne, comia só peixe. Aí, eu fui criado no estilo dele, né? No ritmo dele. Aí fiquei assim, na quinta e na sexta eu não como. Agora no outro dia eu como. Quer dizer, comia, porque agora do preço que tá, não dá para comer muito, não. E além do peixe, quais outros alimentos também são apreciados aí durante a Semana Santa? É, só o arroz que é comum, o feijão, uma cenoura, uma alface. E o peixe? E o peixe. O peixe sempre tá na frente. Bebida não se toma? Bebida não bebo. Não bebo não. Já bebi quando eu era mais novo, eu bebia. Mas, em 20 anos que parei, não bebo mais, não. Mas nem um vinhozinho na Semana Santa? Nada, nada, nada. Aí veio o refrigerante e não é todo dia. Eu tenho problema de saúde, não posso tomar o refrigerante, principalmente a coca. É mais comum as pessoas colocarem em prática os seus costumes na Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão. Muitos substituem a carne vermelha por peixe e também por outros alimentos. Porém, além das comidas, esse dia é dedicado para a oração, segundo o padre Naelson. Por isso que a Sexta-feira Santa, para o cristão, não deve ser, como alguém diz, um feriadão, não. Para o cristão, é um dia de oração, é um dia de abstinência de carne. Então, é um dia da gente passar mais com a família. Não é um dia de se embriagar, não é dia de tomar banho na praia, não. Porque já tem tanto tempo durante o ano, acho que deveria a gente pensar um pouco também nas nossas atitudes durante a Semana Santa. A abstinência de carne é para lembrar na Sexta-feira, né? Jesus dá a sua vida por nós, Sexta-feira da Paixão. A igreja pede também para que a gente tenha esse respeito, né? O Cristo que morre, passa pela cruz, pelos sofrimentos e a gente faz um sacrifício também. Quando não pode comprar o peixe, compra a sardinha, compra o queijo, compra o ovos. Então, se você não pode comprar, mas você também não vai passar fome nesse dia. Pode comer ovos, pode comer, como já falei, sardinha. Outro derivado que não seja carne. Ovo abstinência de carne, então, eles optam mais pelo mercado do peixe. É mais por isso também. Porque quando Jesus distribuiu os peixes ali na multiplicação dos peixes, claro que Jesus estava ali na Palestina, lá em Israel. É uma cultura, lá tem muito peixe. Mas se Jesus estivesse aqui em Sumer, eu acho que ele ia repartir o bode, a carne de gado. É o ambiente onde Jesus está também. Não quer dizer porque Jesus repartiu o peixe, claro que eu não estou indo de encontro à cultura onde Jesus estava. Eu estou dizendo que lá tinha peixe. Mas se ele estivesse em outro ambiente, que fosse outro mercado de carne, outra cultura, ele teria também usado a alimentação que o povo tinha naquela comunidade. 9972-3660 Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.